As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão congregados aqui na comunidade orante nesta hora. Por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento neste caminho quaresmal que percorremos renovando o desejo de sermos tocados por essa palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus. Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque além de violar o sábado chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra Jesus disse aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Amado irmão, amada irmã, esta palavra bonita, terna, profunda, nos interpela, convidando-nos a compreender nele Cristo, a quem seguimos e que é nosso Mestre Senhor, a força do projeto da nossa vida. Projeto de nossa vida que está no coração de Deus nosso Pai e que em Cristo, por sua paixão, morte e ressurreição, encontra no caminho do tempo para a eternidade o seu sentido mais profundo. Jesus, nessa palavra, em interlocução com os seus conterrâneos, que veem de maneira estreita e compreendem de maneira não tão adequada o Pai, Jesus ajuda-os, como a nós, a compreender que a nossa caminhada de fé, a nossa adesão a Deus se faz por uma experiência profunda de intimidade. Intimidade que só filho pode ter com o Pai. Por isso, quando ele fala da sua intimidade com o Pai, está dizendo que a nossa condição de filhos tem que ser vivenciada por esta experiência bonita de intimidade e de proximidade com o Pai. Por isso, o Senhor lembra que tudo o que é do Pai é dEle. O Pai trabalha, Ele também trabalha. E aquilo que é do Pai e que é dEle, Ele oferece a nós, porque somos também nele, Cristo, filhos e filhas. Por isso, o poder de julgar dado e que é de Deus é dado também ao Filho do homem. Por isso, Ele adverte, não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida e aqueles que praticaram o mal para a condenação. E adverte, eu não posso fazer nada por mim mesmo, para exatamente sublinhar a intimidade profunda dEle com o Pai. Ele julga conforme o que escuta e o julgamento dEle é verdadeiro, justo, porque Ele não procura fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Amados e amadas de Deus, o caminho de nossa conversão ganha força, avança, chega a perspectivas adequadas na medida em que nós vivenciamos a nossa vida nesta experiência bonita e que agrada o nosso coração de cultivar proximidade com Ele, Cristo, e intimidade nesta filiação bonita com o Pai dEle, que é o Pai de todos nós. Por isso, a oração, o jejum, a prática da caridade neste tempo quaresmal devem nos qualificar e nos impulsionar nesta experiência bonita, experimentando o gosto insubstituível de intimidade e de proximidade com o nosso Pai. Deus nos ajude para que o tempo quaresmal nos prepare para viver na celebração da Páscoa esta fonte inesgotável do amor de Deus, que nos salva e nos redime. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que sabemos precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor, de toda esta terra também és fulgor. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado, de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.